Olha só, nesse domingo os empregados domésticos de Campina Grande participaram de uma capacitação. Foi o projeto A Luta Continua. Eles foram conscientizados dos seus direitos trabalhistas. Fátima diz que sempre trabalhou como empregada doméstica. Há quatro anos ela conseguiu ter a carteira assinada e sabe o quanto isso foi importante. Agora eu tenho meus direitos, daqui a uns tempos minha aposentadoria. Ela está entre as 100 mulheres que fazem parte da Associação das Empregadas Domésticas de Campina Grande. Neste domingo elas puderam participar da Oficina Fotografia e Corpo, uma das ações do projeto A Luta Continua, apoiado pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos e Centro de Ação Cultural. A proposta da Oficina Fotografia e Corpo é desenvolver uma roda de conversa, uma reflexão sobre como a mulher é vista na sociedade, com a relação da imagem do corpo da mulher. Entre uma pose e outra, o intervalo para reflexões e debates sobre trabalho decente e garantias de direitos das empregadas domésticas. A gente pretende fundar um sindicato para que os direitos das trabalhadoras domésticas sejam ampliados em toda a Paraíba. O projeto A Luta Continua pretende desenvolver a interação entre as empregadas domésticas de Campina Grande e esclarecer os direitos da categoria, para que essas profissionais se sintam valorizadas. Vitória é empregada doméstica há oito anos e faz questão de estar por dentro de todas as discussões que envolvem os direitos da categoria que ela faz parte. Vitória, de que forma você acha que um curso como esse vai ajudar na sua vida, tanto pessoal quanto profissional? Vitória vai ajudar porque a gente fica conhecendo os direitos das trabalhadoras domésticas e a gente fica juntas aqui descobrindo o que precisa mais fazer pelas trabalhadoras domésticas, pela igualdade social, que a gente precisa se descobrir diante das pessoas que a gente não é mais uma pessoa esquecida por ser trabalhadora doméstica. Vitória, de que forma você acha que 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 você acha